Fala pessoal, tudo bem? Jevão Massa aqui da Futebol Rico. Bom, seja bem-vindo aqui ao programa Tip do Dia, que é o programa onde todos os dias eu vou fazer análise aqui de um jogo selecionado por vocês lá no Instagram. Então, para quem não segue ainda, segue lá, underline Futebol Rico e Futebol Rico, que lá eu vou deixar no Store, está sempre, todos os dias, duas ou três opções para vocês estarem fazendo a votação. E o confronto que for mais votado vai ser o que eu vou fazer análise aqui para o dia seguinte, para vocês acompanharem aqui junto comigo, tá bom? Então, assim que funciona, se não segue, segue lá, entra no Instagram e segue lá, underline Futebol Rico e arroba Futebol Rico, tá bom? Bom, então a gente está aqui com o FlashScore.com, tá? Existem vários programas, pessoal, de análise, de estatísticas e cada um tem uma peculiaridade, tem um layout. Eu gosto muito aqui do FlashScore.com, né? Aqui vocês estão vendo aqui a versão desktop, porém ele tem o aplicativo, versão para mobile, né? Para celular, que é muito dinâmico, é bem mais rápido do que aqui no desktop, tá? Mas como eu estou gravando para vocês aqui, prefiro gravar no desktop, do computador. Então, isso vai também para estilo de apostador ou de trader, né? Qual que é o seu método, qual método, seja você panter ou trader, você tem alguns métodos preferidos. Por exemplo, eu gosto muito de analisar, fazer análise já para definir apostas tanto no mercado de handicap, handicaps asiáticos, e para mercados de goals ou goals asiáticos também, tá? Então, a FlashScore já me dá números, estatísticas, uma visão mais ampla para esse tipo de mercado, né? Por exemplo, se você gosta de apostar em mercados de HT, FT, por exemplo, é excelente você analisar pela Academia das Apostas Brasil, onde você tem barras gráficas onde mostram lá os minutos que os times mais marcam ou que eles mais tomam goals. Então, isso ajuda bastante para quem gosta desse método de over e under HT e FT, né? Primeiro tempo, segundo tempo. Então, assim, depende muito do seu método e de qual você mais se familiarizou. Então, eu vou usar aqui para a gente no tipo do dia, na maior parte das vezes, tá? Pode ser que uma vez ou outra eu mude aqui para a gente fazer algum teste, mas de prática eu vou utilizar aqui o FlashScore.com. Então, está aqui, essa é a análise do dia 26 do 4, terça-feira de 2022. A gente tem aqui excelentes jogos, América do Sul, né? Seja da Libertadores. Tem aqui a Série B, que iniciou recentemente. Mais o principal jogo do dia, qualquer semifinal, primeiro jogo da semifinal da Liga dos Campeões. Manchester City vs Real Madrid. Então, esse é o jogo escolhido. Então, vou ampliar aqui para a gente. Bom, se você tem assistido aí, acompanhado as duas equipes, são duas equipes mundialmente conhecidas. Então, é mais fácil de falar. A maioria das pessoas aí que gostam de futebol conhece alguma coisa dessas duas equipes, desses dois times, né? Então, se a gente olhar aqui, confrontos, né? Lembrando que é Liga dos Campeões. Então, assim, a gente não tem confronto direto, né? Recente, né? São ligas diferentes. Um time inglês, outro espanhol. Então, se você pegar aqui, são duas potências, né? O Manchester City ganhando aí praticamente tudo. Ele perdeu esse jogo aqui, mas era da Copa, né? Copa da Liga, se eu não me engano. Deixa eu ver. É isso mesmo. Copa da Inglaterra. Acabou perdendo para o Liverpool. Ele entrou com um time meio misto, meio diferente. Lá, acabou perdendo. Mas, de resto, é uma máquina. Jogos na Liga dos Campeões. E o Real Madrid também. Real Madrid, os dois times estão na liderança do campeonato. Tanto no City no inglês, quanto o Real Madrid no espanhol. A questão de preocupação, assim, ah, tem foco agora na semifinal, mas, pô, tô com um olhinho lá na Liga, lá que eu preciso ganhar a Liga. Essa preocupação é a maior do City. Porque o City tá apenas um ponto na frente do Liverpool. Se bem que o Liverpool também tá na outra semifinal, né? Vai acontecer na quarta-feira. Mas tá apenas um ponto. Então, ele tem essa preocupação ainda, que não tem nada garantido lá na Liga, né? Na Premier League. Já o Real Madrid, ele pode colocar aí o time reserva pra jogar os outros próximos dois jogos. Aí que ele precisa, acho que faltam quatro, cinco jogos. Ele precisa de apenas uma vitória e um empate, ele já é campeão. Então, tá muito mais tranquilo pra ele. A tabela dele é bem mais tranquila. Então, assim, o fator preocupação, né? Com outra Liga, é a maior do City. Se bem que a gente sabe que a prioridade é, ainda mais na semifinal, é a UEFA Champions League. Então, é isso. São duas equipes que vêm muito bem liderando seus campeonatos. O City, ele... Se a gente observar aqui, ele vem de jogos difíceis. A gente conseguiu medir a força dele contra o Liverpool. Esse jogo da Liga aqui, eu nem considero muito, porque não era a Premier League, né? Então, eu não lhe considero muito. Mas eu considerei, sim, muito esse 2x2 aqui. Onde o City jogou realmente pra ganhar o jogo e ele saiu na frente. O livro mostrou o poder de empate. Empatou o jogo por duas vezes, se eu não me engano. A gente pode até abrir aqui pra ver. O sumário do jogo. Pra ver como foi. Então, foi isso mesmo. De Bruyne abriu. Diogo Jota empatou. Gabriel Jesus fez 2x1. E o Mané acabou empatando. Então, assim, o City sempre saindo na frente e tomando o revés lá, tomando o empate depois. Então, são duas equipes fortíssimas, né? E o Real Madrid? A gente sabe que o Real Madrid veio crescendo durante a temporada, né? Mas se você pegar o jogo que ele fez contra o PSG, o primeiro jogo, ele ia perder de mais de 1x0. Talvez ele não estaria aqui hoje se o PSG fosse mais incisivo ali e tivesse aproveitado melhor as chances. Mas, no jogo de volta, todo mundo sabe o que aconteceu. O Real Madrid acabou passando. Depois melhorou. Pegou um Chelsea, que é um time mais pronto, vamos dizer assim. Tem mais camisa que o PSG. E jogando de uma forma fechada no contra-ataque, o Real Madrid surpreendeu por 3x1 o Chelsea no primeiro jogo. Acabou perdendo o segundo jogo por 3x1 também. E acabou ganhando na prorrogação, né? O que mostrou que, às vezes, nem sempre a melhor decisão é ficar na retranca, tendo resultado positivo no placar. Bom, a minha análise é que, pelo momento das duas equipes, é um jogo muito equilibrado, tirando como base, né? Os últimos dois confrontos do Real Madrid na Champions League contra o PSG e contra o Chelsea. Ambos os primeiros jogos, o que ele fez? Ele começou bem fechado, bem retrancado ali e saindo com consistência, saindo em bloco. Contra o PSG foi horrível, ele não conseguiu contra-atacar nada. O Vinícius Júnior jogou nada. Nossa, não conseguiu fazer nada. Já contra o Chelsea foi sucesso, né? Claro que acertaram umas bolinhas ali, outras maravilhosas ali, mas o Vinícius Júnior jogou muito melhor. O Benzema muito melhor, o time inteiro jogou muito bem. Ficou mais pronto. Então, eu não vejo um jogo diferente. Eu vejo o City amassando o Real Madrid. Porém, o City dá muito espaço. O que faz com que se o Real Madrid estiver num dia bom, o Vinícius Júnior estiver bem, o Benzema estiver bem ali. Principalmente se derem um pouco mais de espaço para o Madrid. Pode ser fatal ali no contra-ataque. Aí o Real Madrid pode acabar saindo já com a vantagem no primeiro jogo. Eu não vejo um City tendo facilidade. Agora vamos aos deusfalques. A gente tem aqui o Cancelo, por cartões amarelo. O Mendy, que é outro lateral também. Mas o Mendy já está há um bom tempo fora. E o Cancelo, para mim, é um grande desfalque. Ele vem no melhor momento, eu acho, da carreira dele. Ele é um cara que marca muito e ataca muito bem. Taca o físico lá em cima. E não vai jogar por desfalque. Por cartões amarelo vai ser um desfalque. Então, eu acho que o City perde bastante ali na lateral. E aí ela tem um problema. O Walker vai ter que se virar e jogar mesmo com um pouco de lesão, um pouco de dor. Se ele não conseguir jogar, o City vai ter um probleminha na lateral. Vai ter que jogar o Zintinco na esquerda. Que, para mim, não é um nível tão alto quanto o Cancelo e o Walker. É um nível um pouco abaixo. Então, o City acaba perdendo ali um pouco na qualidade individual. Já pelo lado do Real Madrid, não precisa nem falar. A gente está com possíveis desfocos importantes. Os desfocos garantidos aqui não vão fazer a menor diferença. Já o Alaba teve uma contratura na coxa. E provavelmente ele não joga, mas vai jogar no lugar dele e joga o Nacho Hernandes. O Nacho. O Nacho é baixo e tal. Mas contra o City não tem jogada aérea. É muito raro vir bola aérea para a área. Então, acho que o Real Madrid tem essa vantagem aí. Se ele substituiu o Alaba aqui. Contra o Chelsea tomou um gol. O Harvard fez um gol de cabeça em cima dele. Porque ele é baixinho. Já contra o City, acho que eles não vão acabar explorando isso não. Porque os atacantes são todos baixinhos. O City já joga a bola por baixo. E o grande desfalque, possível desfalque, não é certeza ainda, é o Casemiro. Até por isso, a gente tem uma oscilação grande das odds. A gente pode observar aqui que essa odd aqui eu olhei algumas horas atrás a favor do Real Madrid. Ela estava 6,90. Eu já achei ela super alta. Ela deu uma subida agora. Gente, tudo antes do jogo é especulação. Essa possível lesão aqui pode ser jogada. Olha, o Casemiro está mal, não vai jogar. Pode ser tudo jogada. Escondendo o jogo. Chega na hora, ele joga. Eu ouvi uma entrevista da Antielotti dizendo que provavelmente ele joga. Que ele foi poupado no espanhol para cuidar dessa lesão aí na coxa. Ele não é muito sério, mas que incomoda e que pode acabar piorando. Eu acredito que ele vai jogar sim. Agora vamos fazer uma análise mesmo se ele não jogar. Claro, perde muito ali no meio campo. Mas aí vai fechar. Toni Kroos, Modric. No lugar dele, provavelmente vai jogar o Camavinga. Vai jogar como vem jogando, os quatro meio campos ali. Toni Kroos, Camavinga, Luka Modric. E o... Esqueci o nome do Uruguaio. O rapaz lá. Agora esqueci o nome. Tem o Uruguai lá. Marca muito. Joga muito. Então assim, como o primeiro jogo vai ser mais de marcação. Claro que o Casemiro é sempre nos focos e muito importante. Mas eu não acho justificável essa odd tão alta do Real Madrid. Eu acho que essa precificação aqui está muito errada. Não é possível. Tem alguma coisa muito fora do comum aqui. Eu não consigo aceitar essa odd tão alta. Pra mim, a odd devia estar ali nos quatro. Quatro e alguma coisa. No máximo. Deixa eu ver o nome do jogador que eu esqueci. Só pra finalizar aqui. Equipes. Deixa eu ver o Real Madrid. Sempre esqueço o nome. O Valverde. Então é Frederico Valverde, se não me engano. Então o Valverde vai jogar aqui. Valverde, Camaviga, Modric e Toni Kroos. E na frente só o Benzema e o Vinícius Júnior. Provavelmente vai ser essa escalação. Então assim, um time muito forte defensivamente. Com um contra-ataque muito poderoso. Eu não vejo... Nossa, tanto favoritismo assim pro Manchester City. Então pessoal, diante desse momento. Das duas equipes. Dessas análises que a gente tem. E principalmente se o Casemiro ainda for confirmado. Pra mim, esse jogo é mercado de handicap asiático. Não acredito... Não vejo valor assim... No pré-live, tá? No mercado de under e over. Ou seja, mercado de gols. A gente pode observar aqui. Que a gente tem uma linha de 2,5. Até um pouco amassada. Melhor odd aqui disparada é dar um x-bet. 1,72 contra 1,66 da 3,5. 1,62 da Betfair. Na Betson, 1,68. Aqui é um x-bet. É um dos melhores casos do mundo, né? Os melhores odds. Então assim... 1,72 no pré-live. Eu acredito que vai ser um jogo truncado inicialmente. É claro, tem muita qualidade em jogo ali. Uma que pode entrar mal. Alguém entregar. Pode acontecer de tudo. É futebol. Mas eu vejo em 72... Sem valor. Inicialmente. Pra mim o mercado de gols. E aconselho pra quem for fazer. Deixar pro pré-live, tá? Quem for começar o jogo assistindo o jogo ali. Verifica ali a intensidade do jogo. Se tá tendo espaço ou não. E se o jogo realmente for um jogo bem truncado. Real Madrid bem fechadinho. Não estiver conseguindo contra-atacar. Pra mim é um jogo under. Menos de 3 gols. Tá? Agora, se o jogo estiver bem aberto. Se estiver conseguindo furar. Entrar ali nas águas do Real Madrid. Se o Real Madrid estiver conseguindo encaixar contra-ataque. Aí sim o valor vai passar pro lado do over. Então, essa é uma análise pra você que quer fazer uma aposta em under ou over ali. Em live, tá? No pré-live. Não aconselho fazer nada no mercado de gols. O que eu aconselho pro pré-live. E o que vai ser a tip do dia. Pra mim, tá aqui no handicap asiático, tá? Claro, a gente pode errar. Mas, diante de uma análise. A gente sempre tem que buscar o valor. Sempre tem que buscar o valor. E pra mim, o valor tá... A favor do Real Madrid. No mercado de handicap. Pessoal, o Real Madrid pode até perder esse jogo. Mas eu não vejo ele perdendo por mais de um gol de diferença. Eu acho que essa áudio tá muito especificada. Não é... Nossa, tudo bem. O Casemiro pode até não jogar. Até mesmo o Alaba, né? Não jogar também. Mas eu não vejo o City massacrando o Real Madrid, não. E outro, o City tem problemas defensivos. O Real Madrid pode tomar gol. Pode machucar o City lá dentro mesmo. Da casa do City. Então, aqui no mercado de handicap. Se a gente olhar por aqui. É assim, ó. Cadê, ó. Por exemplo. Esse aqui é o mercado de 0 e 0,5. Então, se aqui tá mais 0,5. Mais serve pro time da casa, que é o City. E no outro lado seria mais e menos 0,5. Tá? Então, se a gente buscar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu quero o mercado de mais um. Nossa. Tá tão assim. Ah, tá aqui em cima. Mercado de mais. Olha só. Real Madrid mais um. Menos um pro City. Mais um pro Real Madrid. Mercado de mais 1,25, pessoal. 1 e 1,5 dá 1,25. Aí, no caso aqui, é menos 1,25 pro City. Mais 1,25 para o Real Madrid. Então, 1 e 90. Tá? Tá muito bom. Essa é a linha bacana do jogo. Aqui, o que que acontece? Real Madrid mais 1,25. Se ele perder por um gol de diferença. A gente ganha metade do investimento. Ou seja, metade desses 1 e 90 aqui. É como se ganhasse 1,45. 45% do investimento. Tá? Então, essa linha tá bacana. Mas, a linha que eu vejo mais valores pra ganhar o valor total aqui. Seria aqui, Real Madrid mais 1,5. O que que é isso? Quer dizer que o Real Madrid entra com 1,5 gols no placar. Ou seja, ele pode perder o jogo por um gol de diferença que vai dar um lucro aí de 66%. Ou seja, a gente vai conseguir pegar essa odd de 1,66 aqui, tá? Então, a tip do dia pra amanhã no pré-live, pra mim, é Real Madrid mais 1,5. Tá? A 1,66 aqui na 1xbet. Que é a casa que tem a melhor cotação aqui. No caso, a Betson tá ganhando aqui nesse momento. A 1,68 na Betson, tá? Então, fica nessa faixa aí. Acima de 1,6 já tá excelente, tá? Menos de 1,6 não tem valor. Pra mim, acima de 1,6, né? Principalmente 1,66, 1,68 aqui. No Real Madrid mais 1, pra mim, tem valor. Porque eu acho que, na pior das hipóteses, o Real Madrid perde por um gol só de diferença, tá? Pode perder demais, claro, é futebol. Mas eu acho que tem grande valor aí nessa odd aqui, tá bom? Então, fico por aqui. Essa é a tip do dia. Então, Real Madrid mais 1,5 no jogo do dia 26 do 4, nessa terça-feira aí, às 4 horas da tarde. Beleza? Então, fico por aqui e até amanhã na próxima tip do dia. Abraço. Não esquece de entrar lá no Instagram e fazer a votação aí do jogo que você quer que eu analise, tá bom? Abraço. Até mais. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.